E respondendo também a esta questão, às críticas do deputado Orlando Dias, que acusou o seu grupo parlamentar de traição, o novo presidente do Parlamento disse que esta situação, protagonizada por Orlando Dias, não vai afetar os trabalhos do Parlamento porque, como diz Auxilino Correia, desconhece o problema, o importante agora é focar nos trabalhos parlamentares. Depois das eleições de ontem e da instalação da mesa da Assembleia Nacional, eu desconheço esses problemas. Para mim não há problemas. Temos uma mesa eleita, empossada, feito compromisso de honra, agora é trabalhar. As eleições passaram. As eleições da mesa e da Assembleia Nacional ficaram para trás. Agora é focar no essencial, é focar no futuro, é focar nos problemas dos cabos verdianos. Para nós, neste momento, desconhecemos qualquer problema que tivesse havido em relação à eleição dos membros da mesa da Assembleia Nacional. E aí, nós temos uma mesa de trabalho. Obrigado.